Se o beijo numa mulher O que pode acontecer Só mais tarde dá pra ver O preço que um beijo paga Feiticeiro com uma lua O beijo é de nós dois E até nós vem depois O amor que nos abraça E aperta-nos com força Como quem nos abençoa Porque o amor não perdoa O momento que se passa A loucura dos teus beijos Criou-me tal ilusão Que deixou meu coração E a alma a delirar Foi Deus que quis que assim fosse Entrasse no meu caminho Assim já não estou sozinho Falou apenas pra Feiticeiro com uma lua O beijo é de nós dois E até nós vem depois O amor que nos abraça E aperta-nos com força Por quem nos abençoa Porque o amor não perdoa O momento que se passa Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Eu assim quis Fui o primeiro Estou feliz Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Prisioneiro Dos teus beijos Criou-me tal ilusão Que deixou meu coração E a alma a delirar Foi Deus que quis que assim fosse Entrasse no meu caminho Assim já não estou sozinho Valeu a pena esperar Feiticeiro com uma lua Feiticeiro com uma lua O beijo é de nós dois O momento que se passa Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Eu assim quis Fui o primeiro Estou feliz Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Eu assim quis Fui o primeiro Estou feliz Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Eu assim quis Fui o primeiro Estou feliz Fui sonhador De um beijo teu És o amor Que me prendeu Prisioneiro Eu assim quis Fui o primeiro Estou feliz Fui sonhador De um beijo teu És o amor